Galera, a gente está numa revolta muito grande, é um momento aí que eu não queria gravar, eu não queria ter que estar trazendo conteúdo para vocês, mas eu queria que vocês soubessem que a revolta é de todos, não vou achar culpados nesse momento, o Flamengo jogou muito mal, o Flamengo não se entregou em campo, não tinha raça, o técnico também errou, inventou, é uma noite muito infeliz, um momento onde o Flamengo, os jogadores todos se machucam, tudo conspirando contra, uma série de problemas, mas a torcida cansou, a torcida cansou dessa sequência de derrotas, de eliminações, de viajar e os caras não corresponderem, e os torcedores do Flamengo estão aqui no hotel, já tem polícia, e não querem fazer nada, não querem atacar, não querem agredir, querem apenas fazer um corredor para os jogadores passarem e eles poderem falar com os jogadores, exigir que o time mostre uma postura diferente no Maracanã, para que o torcedor do Flamengo possa ainda acreditar, mesmo com todos os desfalques, porque parece que o Diego realmente fraturou também o tornozelo, vai chegar aqui também, parece que de cadeira de roda, já está vindo para cá, a gente vai esperar aqui, vamos ver o que acontece. O que acontece é o que acontece? A gente vai dar conta, não. Quanto a festa? Vamos, vamos, vamos. A gente está aqui entendendo a fazer uma postura que vocês também querem. Posso pedir uma coisa só? Você fala para o grupo, atitude, atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes, Chegar no ar, não deixar eles fazerem cera, cercar os juízes, ninguém faz isso, cara Todos os caras, os time sol-americanos, eles fazem isso, cara Os caras enrolam o jogo inteiro e conseguem enrolar a gente Não tem, posso falar uma fantástica, deixa eu ver o que eu falo ali Não tem um chefe de melo, não tem um cara que, a porra de um cara que chegasse Porra, tá arrumando todo mundo no jogo, ninguém faz isso Olha aí, irmão, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Irmão, só me explicar uma coisa, a gente vai fazer um recheco pra poder virar esse jogo A gente confia na virada Sem respeito, porque o Pãozinho teve uma lesão, quebrou o tornozelo, tá todo mundo triste A gente tá triste com o resultado, estamos tristes com ele também Tá, paparazes, vamos dar um resultado pra chegar Vamos fazer estupro pra virar, agora respeito só nós por mesmo, tá bom? A gente vai pra estupro pra virar, vamos ser estupro Diogo, a gente confia Isso aqui é Flamengo, né? Isso aqui é Flamengo, não é Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo, sempre eu hei de ser É meu maior prazer Que eu brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata, me arremata De repulsão no coração Consagrado no gramado, sempre amado, mas frotado no plantão Eu, a Jesus, eu queria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele é fibra, ele é fibra, muita dívida Já pensou, Flamengo é morrer Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Eu me respeito e comprometimento Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo Aqui não tem, aqui na verdade Oi? Não, não tem nada Não tem nada sair aqui não Eu sou uma vez Flamengo Eu sou uma vez Flamengo Eu sou um desgosto profundo